A cada jogo, o aplauso dos juízes e atletas e do público. Registrar o momento foi um gesto que se repetiu dezenas de vezes durante os três dias de competição. Quantas vezes o apito foi ouvido nas diversas quadras onde os jogos foram disputados. E quando a classificação para a próxima fase estava garantida, não teve jeito. A comemoração vinha ao natural. É campeão! É campeão! Durante três dias, mais de 1.200 atletas entre 12 e 17 anos, que formaram 121 equipes, estiveram em Pato Branco para a fase macro-regional dos Jogos Escolares do Paraná, na 69ª edição. Equipes que representaram os núcleos de Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco. Além do xadrez e atletismo, teve futsal. Vôlei de praia e vôlei. Basquete. E a rapidez e concentração do tênis de mesa. Os dois primeiros em cada categoria se classificaram para a fase final dos Jogos Escolares, que será realizada entre 14 e 22 de julho e Maringá. As competições em Pato Branco superaram as expectativas. Os Jogos foram disputados em diversas praças esportivas do município. Para nós é um motivo de orgulho e de dever cumprido, realmente. É mais uma etapa concluída. As equipes da nossa região podendo estar vindo até Pato Branco realizar sua competição. E agora sim, os melhores classificados vão até Apucarana, na fase final dos Jogos Escolar. E a gente avalia todo esse contexto que teve aqui no final de semana, com os Jogos Tranquilos. Os espaços físicos comportou as diversas modalidades esportivas. Então, para nós foi um motivo de orgulho e sucesso nos Jogos. Mais uma competição realizada no município de Pato Branco.